A concorrência é uma forma de respeitar a diversidade dos interesses da sociedade nos diversos segmentos do poder público. Através dela, se pode chegar a menores preços e a produtos de qualidade sem que haja o antiquado beneficiamento. Algumas empresas particulares já recorrem ao processo. Sabem que não podem persistir eternamente no erro de comprarem determinadas empresas apenas para atender interesses pessoais. Nos negócios públicos, essa lógica encheu os bolsos de muita gente. Na área de comunicação, nem se fala. Recentemente, assistimos aos depoimentos de renomados publicitários nacionalmente admitindo que receberam pagamento do governo em Caixa 2 formando grandes e bilionárias reservas em dólares no exterior. O assunto está no Supremo Tribunal Federal. No Piauí, esta semana, ocorreu a abertura do processo de licitação no valor de R$ 6 milhões para a publicidade do governo no ano de 2009. Onze empresas participaram, apresentando suas propostas que serão devidamente analisadas. A central de licitações deve se posicionar na próxima sexta-feira, dia 16 dando o resultado da etapa inicial, que ainda pode ser contestado. A disputa em torno dos valores pode se estender até março, mas uma coisa é certa. Nunca se falou tanto sobre licitação para a área de comunicação oficial. O tema era encoberto antes pela capa do silêncio e oculto nos diários empoeirados e armazenados em instantes obscuras nos galpões de repartições públicas. Ou seja, longe dos olhos do grande público. Em novembro deste ano, o portal 180 Graus implantou o projeto Transparência, visando contribuir para que a população acompanhe seus interesses junto aos negócios públicos. A central de licitações do governo do Estado cumpriu a parte burocrática, mas faltou o essencial, fazer com que o processo chegasse efetivamente ao conhecimento da sociedade. Depois que o assunto foi amplamente discutido pelo maior portal do Piauí, então começou a se falar muito sobre ele. O governo veio a público esclarecer que nunca teve nenhum interesse em esconder nada. Os outros veículos de comunicação deram o devido acompanhamento, excetuando aqueles que ganham com a irregularidade, que se beneficiam do silêncio, que negociam com o sagrado direito da opinião pública em saber da verdade. A palavra, estimados leitores e ouvintes, é a palavra. Nada é mais vivo e saltitante do que ela.